Agora está se aproximando do palanque oficial o CTG, Porteira da Restinga, que foi fundado em 7 de março de 1982. Patrão Narciso, que nos traz o projeto Brincadeiras Folclóricas e seu lema. Pelo Porteira da Restinga, reportamos nossas tradições. Piquete Porteira da Restinga, Patrão Narciso. Piquete Porteira da Restinga, lá da tia Eva. Lá na Restinga, um abraço bem graúdo. CTG Porteira da Restinga. Trazendo seus cavalarianos, o jovem, a criança, a mulher. Trazendo o orgulho de ser gaúcho e dizer, eu sou do Sul, Elomir Malta. Aqui temos o patrocínio da Tim, Tim, você sem fronteiras. Daí, então, mais um piquete, o piquete da Restinga e vem de lugares, assim, emusitados. Restinga, o bairro popular daquele Porto Alegre, o bairro de negros também, duas escolas de samba, o bairro do carnaval. Então, interessante, outra questão que eu anotei aqui é uma boa parte desses piquetes que desfilaram até agora, eles são bem recentes, fundados na década de 90, com o surgimento do chamado movimento nativista. Foi um grande aquecimento. Foi mais urbano, né? Quando o urbano se apropria um pouco desse gaúcho. Então, o pessoal aqui da cidade, das universidades, os músicos, como Demetrio Xavier e compositores, fazem esse movimento chamado movimento nativista, anos 80. Boa parte dos piquetes, fala a fundação, fala dos anos 80. Enquanto vocês estão falando, só aqui, pelo Twitter, tá? Tweets aqui do Redel, que está acompanhando a transmissão, que está gostando da transmissão, o Samuel Souza, Vera Raup, Maidi Sá, Feiticeira, entre outras pessoas que estão acompanhando também o desfile e estão tweetando aí, estão acompanhando o desfile e estão tweetando sobre a nossa cobertura aqui. Por favor, Demetrio. A Feiticeira pode ser até a Teniaguá, do Simões Lopes Neto, por que não? A Feiticeira Moura nos acompanhando ali. Por falar em literatura, que bonito ver na vanguarda do piquete dos lanceiros contemporâneos, aquela moça bem a cavalo sobre um baio cabos negros. E como não recordar o Barbosa Lessa com o seu conto Cabos Negros, que fala justamente do orgulho negro naqueles momentos históricos, o pai e o filho domadores e aquele cavalo indomável, simbolizando a bravura negra e a resistência negra. Esse conto Cabos Negros estava representado de uma maneira muito linda ali e ainda trazendo a figura da mulher, uma bela gaúcha, bem montada num belo bairro Cabos Negros. No movimento tradicionalista... Segue a Liliana. Presente Liliana no acampamento Farroupilha, desde o 7 de setembro, sem arredapé, cumprindo sua missão de patrão. Aliás, como sempre foi, como tradicionalista e conselheiro vaquiano que é. Mas está chegando o piquete Severo Roche, que está se aproximando do palanque. Piquete Severo Roche é de Porto Alegre, foi fundado em 2006. O seu patrão é o seu Moacir da Silveira. O projeto é Fogo de Chão. O lema, cultivando a tradição. Saudamos todos os gaúchos. Piquete Severo Roche. Passando no palanque oficial, o piquete Severo Roche. Está certo, e você que tem amigos, que tem parentes fora do Rio Grande do Sul, que possam ver essas belas imagens que estamos acompanhando hoje. Esse que é o desfile da Semana Farroupilha. Nós estamos também na internet. Acompanhe o desfile pela tve.com.br, tv barra, tve ao vivo. Vá lá e acompanhe todas essas imagens. Nós estamos transmitindo também para todo o Rio Grande do Sul o desfile Farroupilha desse 20 de setembro. Este é o piquete Severo Roche. Patrão Moacir da Silveira nos traz para o nosso desfile do 20 de setembro essa gauchada a cavalo, peãozinho, mirim, prendas e muito mais. Piquete Severo Roche. Elomir Malta TV Tradição, sempre fazendo seu papel, transmitindo esse desfile para todo o Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Trazendo a informação através da cultura, da pata de cavalo, do verso, da poesia, da mulher dentro do cenário do Rio Grande do Sul. Nos orgulha muito existir uma TV Tradição. E passando à frente do palanque oficial, o piquete Liberdade de Porto Alegre, fundado em 10 de agosto de 2002, seu patrão, Gilberto Antônio Carps. Projeto Indumentária Gaúcha. E o seu lema? Nos orgulhamos de sermos gaúchos e cultivarmos nossas tradições. Piquete Liberdade, passando no palanque oficial. E nós temos também Liliana, fazendo companhia ao patrôn do Sesteiro do Farroupilha, a ele, que é presidente da CITG, Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, e presidente da Confederação Tradicionalista do Planalto Central, seu Dorvilho e dona Loiva Caldeirã. A senhora Loiva Caldeirã, que é presidente da Federação de Tradição Gaúcha do Planalto Central. Ele, Evagarito, está chegando quem, Olomiro? Está chegando o CTG Estância da Zenha. Foi fundado bem aqui de pertinho, do capital dos gaúchos. Foi fundado em 1º de dezembro de 1983. O seu patrão é César Moraes. Seu projeto é Oxi Marrão. Lema, no Rio Grande de agora, cultuamos tradições de outrora. Esse é o CTG Estância da Zenha. Estância da Zenha fica bem na capital aqui, bem no centro, ao lado do Harmonia. Esse é o CTG Estância da Zenha. Patrão César Moraes. Estamos acompanhando, então, o desfile tradicional, aí, nesse 20 de setembro. O que você pode falar a respeito das instrumentárias que estão sendo acompanhadas aí? Foi interessante ver, né? Interessante ver que, no início, no temático, quando estavam representando a guerra farroupilha, nós vimos os gaúchos ou de xiripá saia ou de xiripá fralda, como é chamado, lutando contra os monarquistas de uniforme azul. Porque, naquele período, não existia bombacha. Então, o farroupilha não vestia bombacha, vestia xiripá ou calça de braga, os militares. Como também os farroupilhas não se chamavam de gaúchos. E, nesse desfile que a gente está vendo aqui, bom, aqui está se desfilando o sentimento de ser gaúcho, nós temos a bombacha, belíssimas bombachas, lenços vermelhos, colorados, azuis, esse colorido belíssimo. Piquetes de empresas, piquetes de clubes futebolistas. Está ali o nosso Grêmio Futebol Clube. Deixa eu só recuperar aqui. A Cate, Cate Staley, pelo Twitter, ela tweetou aqui perguntando onde está sendo distribuído o livro da Vera Deise, da jornalista Vera Deise, que falamos há pouco, sobre a presença dos negros na Revolução Farroupilha. E, através do Sindicato dos Jornalistas, tem algum outro... Então, liga para o Sindicato dos Jornalistas, Cate, que lá eles explicam como está sendo, mas através do Sindicato dos Jornalistas, está sendo distribuído esse livro que conta sobre a participação dos negros na Revolução Farroupilha, da mulher negra, do homem negro, e outras informações já dadas aqui pelo Kinerim. É um livro que está sendo distribuído gratuitamente para as escolas, enfim, e que conta esse episódio lamentável. De todas as guerras, tem os seus episódios tristes. A guerra não é um episódio histórico fácil de se trabalhar. Demetrio, mas você quer falar de festa aqui também, né? Claro. E tem a questão de participação popular aí. Sem dúvida. Eu acho que esse é o fundamento, né? Talvez a circunstância de que se resgate, como deve ser resgatada, essa história dos negros na Revolução nos ajude a ampliar isso, como, aliás, o movimento negro faz, se inserir numa situação maior do que a situação étnica, resgatar aquele povo que participou dessa gesta, daquele momento histórico, aquele gaúcho. Eu estou vendo essa policromia, como eu disse, de Pelagens, e lembrando uma poesia que diz assim, e sem deixar nome algum, porque o paisano sencillo os nombrou por o rocírio, o gateau ou o obuno, o pangaré, o cebruno, os ensina a memória, com um apero de glória e com as senhas do pelo. Como o gaúcho desses suelos foram sem nome à história. Então nós não estamos exatamente celebrando os caudilhos, nós estamos celebrando aqueles que foram sem nome para a história. E eles estão representados aí. Eles eram os negros, eram os índios, eram os mestiços, e eles continuam sendo os negros, os índios. São eles o destaque desta manhã, vamos acompanhá-los. São os donos da festa. Passou os sete povos, crianças dos sete povos, é um piquete missioneiro. Vamos acompanhá-los então. Teatro de fantoches. O lema é O Homem e o Cavalo, o rastro é um só. Piquete, crioulo, Mena Quevedo. Bem-vindo devagaritos cavalarianos. Um abraço, amigo Peral. Lá, frouxe o estrigo. Bem-vindo com seu neto, cabeça ao lado, trazendo a pata de cavalo. Bem-vindo esses cavalarianos, Mena Quevedo, que são tradicional, no desfile do 20 de setembro. Eles que trazem a alma no coração, que trazem, batem no peito e dizem Eu sou do sul. Piquete, crioulo, Mena Quevedo. E vem trazendo o que, Elomir? Vem trazendo a carga de cavalarianos, como todos os anos demonstram na Avenida. É uma tradição do piquete, crioulo, Mena Quevedo, fazer essa carga cavalariana. Em frente ao palanque. Piquete, Mena Quevedo. Então, muita gente aí, tweetando e acompanhando a transmissão da TVE. A transmissão da TVE que está sendo também feita pela internet. Mas o pessoal que está tweetando aí, o Matheus Gato, a Giovana, Daniel Curtes, a Kete, ou Kati Staley, que a gente já falou, Fernanda Saibel, o Redel, Samuel Souza, tanta gente, Vera Raup, tanta gente que está acompanhando a transmissão da TVE e tweetando aí, fazendo seus comentários e até perguntas e até interferindo aqui com os nossos convidados nesta manhã. E avise seus amigos, seus parentes, que pode acompanhar, que pode ver essas imagens também pela internet, através do TVE.com.br barra TVE ao vivo. Tio Flor. Estamos comentando aqui, até conversando, agora dividindo também com os telespectadores, sobre a presença das prendas e de uma forma até mais forte, assim, montando o cavalo, né, verdadeiro? Lena, tu sabes que quando um viajante dos tantos que descreveram a nossa região, o Nicolau Dreis, falou sobre o gaúcho e sobre o rio-grandense, ele criou, não que não esteja claro o seu livro, mas as pessoas muitas vezes fazem confusão com uma descrição e com a outra. E as pessoas que tinham mais posses, estavam mais dentro da sociedade organizada, institucionalizada, sim, as mulheres montavam de cilinho, montavam daquela maneira da corte. Mas a mulher mais popular, não, e ele observa, elas montam aqui enforquilhadas como os homens, montam de fato. Isso é interessante porque é bom a gente recordar que hoje está se resgatando como dado histórico, o quanto essas mulheres participaram nas lutas, não só como vivandeiras, aquelas que apoiavam os exércitos, mas debaixo da fumaça também e também no trabalho de campo. Então, isso não é uma coisa moderna, uma coisa de hoje, isso é uma coisa que já vem de algum tempo. Houve uma certa resistência no início desse movimento de desenhar uma mulher que a prenda com aquele vestido europeu, enfim, mas atualmente as mulheres estão se colocando, inclusive, nos tiros de laço, disputando de igual para igual com os homens nos tiros de laço, nas provas campeiras, vestem bombacha, são patroas de CTG, eu digo aqui patroas de CTG porque ainda o movimento não avançou o suficiente, Helena, nessa questão de gênero. Hoje permite que a mulher administre uma entidade, mas ainda chamam esse cargo de apatrão. Então, há uma desconcordância aí, nominal, apatrão, eu chamo a patroa do 35 CTG, hoje é uma patroa de apatroa, valorizar o espaço da mulher, não só na história, como falou o Xavier, mas também nesse movimento, ela ajuda a construir esse movimento e faz com que esse movimento também avance, né? Às vezes, existem posições conservadoras, enfim, ela vai trabalhando no sentido de um movimento avançar. Como talvez, Lena, seja justo, seja necessário se referir às gaúchas, olha lá, que bonito, se referir às gaúchas que aí estão no desfile, aí estão em todas as partes, porque se a gente pensar na palavra prenda, puxa, a prenda é uma coisa querida, mas é uma coisa, um objeto que é do nosso pertencimento, as minhas prendas, eu me prendei daquele objeto, é claro que todos nós chamamos nossas amadas e amados de meu bem, e bem quer dizer a mesma coisa, mas a gente não dá esse nome assim, substantivado, aquela é a prenda e aquele é o gaúcho, é bonito estar na nossa história, sim, mas essas mulheres são gaúchas, como não? Deixa eu só perguntar para vocês, enquanto está passando mais um piquete, mas aqui, o Ricardo, pelo Twitter, o Ricardo tweetou e pergunta para ti, Demétrio, cadê aqui? Qual a poesia do Jaime que foi citada sobre pelos de cavalo quando comentavam sobre a cola atada dos cavalos? Décima das pelagens, quebra o cacho a cantagalo, falando em cola, eu tenho cola aqui para ler, porque essa eu não sei de cor, quebra o cacho a cantagalo só para escutar o chinedo falando meio em segredo do pelo do meu cavalo, eu nunca fui bom aluno, mas fiz meus primeiros poemas escrevendo com as chilenas nas paletas de um lobuno, tirante o pelo melado, qualquer flete dá de estouro, se boto as garras no moro, saio a toriar delegado, já cavalo num rosilho e encontro qualquer atalho e sou conde de baralho no lombo de um douradilho e por aí vai, décima das pelagens. Décima das pelagens e o Tironi Melo diz, lembrando Simões Neto, és a terra fecunda em que nasceram Bento Canabarro e Belas Auroras. E o seu lema, a tradição gaúcha anda junta na garupa do Potro Chucro. É isso aí, patrão Jorge Ferreira do piquete Potro Chucro. Falaste há pouco, Liliana, que nós somos bairrista. Nós apenas exaltamos a nossa cultura do nosso Rio Grande do Sul. Falei que falam, né? Elomir. Bem-vindo quem ali? Elomir Malta, devagarito no março. Eu me emociono tanto, Elomir, com aquele temático que abriu e com a poesia que eu acabo estourando as minhas cordas vocais de tanta emoção que eu fico toda vez que eu apresento esse 20 de setembro, a gente entra no clima, nessa emoção de ver como as pessoas se emocionam que passam aqui à frente do palanque e batam no peito. E quem vai passar agora aqui à frente do palanque? Piquete, oito malacaras de Porto Alegre, o patrão Claudio Miro Vit Capela fundou esse belo Piquete em 3 de janeiro de 2003. O projeto é culinária gaúcha, carreteiro e charque. E o lema é os oito malacaras dos pagos que não tem fim por maior que tu sejas malacaras sempre dentro de mim. Piquete, oito malacaras. Senhor Rodi Pedro Borghetti na tribuna de honra, presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e presidente da Comissão Estadual do Rio Grande do Sul dos festejos Farroupilha 2014, assistindo e prestigiando e cultuando as tradições no palanque oficial. Passou em frente o palanque o piquete oito malacaras. Está vindo agora o piquete marca e tradição. Estamos aí com uma transmissão do desfile tradicional. Agora eu estou aqui acompanhando tudo, mas já nos passaram o telefone do sindicato dos jornalistas 3228 3228 8146 para ter mais informações sobre o livro. um pouco das músicas. Agora está tocando mais uma música. O ritmo daqui, os ritmos, o que vocês poderiam falar, os ritmos que se tocam hoje nos CDGs? O Cláudio falou de algo muito importante que nos define muito bem tanto na tradição, no histórico, no antigo, quanto da forma mais contemporânea, que é a milonga. a gente vê que um Vitor Ramil, um Bebeto Alves, um Oli Júnior já fazendo uma citação, uma mistura com o blues. Todo mundo encontrou na milonga um caminho importante para a nossa expressão. Mas existem músicas com outras intenções e aí entram aqueles derivados da avaneira, vaneira, vaneirão, sim, cubana originalmente, aí entra o shot de origem europeia, enfim, e entra, tem que entrar, a gente não pode tentar fechar a porta porque é impossível. Entram todas as outras influências, por exemplo, as influências rioplatenses, aí o Tchamamei, enfim. Mas talvez eu tenha falado aqui nos mais vigentes fora o Bugio, que para os folclorólogos, aqueles pesquisadores de folclore, seria o ritmo realmente autóctone do Rio Grande do Sul. A Tchamarrita me ocorre também. Tchacareira. É, estão entrando agora a Tchacareira, samba, ritmos originalmente argentinos, mas que nos pertencem, sem dúvida. A milonga era inicialmente batida com tambores por negros, escritores e viajantes falam sobre isso, depois ela ganhou a guitarra, o violão, e se transformou em cidadina, pajadoresca, e acompanha a pajada, que é um modelo de repentismo gaúcho. Mas ela tem origem, né, nos arrabaldes, depois nos ares, e milonga é o plural da palavra mulonga, é um banto africano, que quer dizer palavreado, conversa jogada fora, conversalhado. Trazendo as mulheres, o jovem, a criança, os homens. Trazendo o seu parceiro fiel, que é o cavalo. E é na pata do cavalo que vocês batem no peito e digam, eu sou do seu. E eu não quero deixar de ressaltar que transmite áudio mundial à web, à rádio web da primeira região tradicionalista, também transmitindo áudio para o mundo inteiro à rádio web da primeira região tradicionalista. Os festejos farroupilha 2014 têm o patrocínio da TIM Você Sem Fronteiras, do Bradesco, tudo debra pra você. Têm o patrocínio da Skin Gostosa e Saborosa, patrocínio da Sky HDTV, patrocínio da Kynor É Melhor e Hellman's. E temos o patrocínio da Nikon, Os Prazeres da Vida. É que nós estamos falando, é que nós estávamos falando aqui antes e achávamos até que os telespectadores estavam acompanhando, mas são praticamente 3 mil cavalarianos hoje nesse desfile e o Demetrio dizia são 12 mil. 12 mil patas de cavalo, como estava dizendo a Liliana na narração, na locução lá na avenida e de fato carregando nos tentos aí essa tradição. E o Kinerin observava, fora os gaúchos a pé, né Kinerin? são o Ciro Martins, o gaúcho a pé, de porteira fechada, o João Guedes que despossuído vai para a cidade, fica sem o cavalo e a última coisa que prende ele naquela vila do campo são os arreios, a cela. Até que um dia, a mulher pedindo dinheiro para comprar boia para os filhos, ele vai lá no quarto, no fundo, se ajoelha ao lado da cama e puxa lá do fundo, debaixo da cama. A única coisa que eu prendi é aquela vila do campo que são os arreios que parte para vender e ela, a mulher do João Guedes jura que nunca mais ia importunar a vida do seu marido porque ela sentiu a dor com que ele se desfez daquelas incílias. Isso está aí no porteira fechada do Ciro Martins. Eu lembro o Luiz Coronel quando escreve algo muito bonito que se chama Os Retirantes do Sul e aquele, também a mesmíssima situação, alguém que veio para a periferia de uma grande cidade está se sentindo desarraigado, arrancado da sua raiz ou pela raiz e tem os arreios embaixo da cama. Então, em sonho, ele sai pelo campo a cavalo porque os arreios estão embaixo da cama dele. Mas é importante dizer que além desse sentido econômico, político, social do gaúcho a pé, o gaúcho trabalhou muito a pé, o nosso laçador está a pé porque vai pialar ou laçar numa mangueira ou a campo aberto mas a pé é um trabalho que se faz e é muito comum aqui na Argentina e no Uruguai já que nós estamos comemorando uma revolução quando a gente fala que vai brigar eu disse olha, quase briguei ontem com aquele índio lá eu tive uma de a pé quase tive uma de a pé porque muitas vezes na hora de brigar se apiava justamente para pelar o facão e brigar a pé. então o rastro do cavalo e do homem são o mesmo sim mas não o tempo todo acompanhando 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 então quem está tweetando aí a Cat Style que já respondemos a ela sobre o livro de lanceiros negros da jornalista Vera Deise pessoal que está acompanhando pela internet e tem pessoas que estão acompanhando aqui fora do estado estão acompanhando fora do estado ou até fora do país a TVE pela internet tve.com.br barra TVE ao vivo acompanhando esse desfile de 20 de setembro grande momento da cultura gaúcha voltando um pouco a essas festas aquilo que falávamos lá no começo que vocês falaram importante esse resgate da ancestralidade é mais que comemorar o episódio histórico que ele é árido e triste hoje se comemora se ritualiza o sentimento o pertencimento essa noção de pertencimento e sentimento de ser gaúcho e o modo de fazer isso de transformar isso numa memória coletiva numa memória social é o ritual todos os anos em 20 de setembro o povo gaúcho parte desse povo gaúcho desfila a cavalo nas avenidas de todas as cidades desse estado é bom também se dizer que na história na guerra nem todo o rio-grandense era farroupilha nem todo o rio-grandense era separatista e foi uma parte desse estado que brigou por um ideal um ideal de construir uma pátria um país aqui ó Jonathan Melo orgulho de ser dessa terra que a cultura é tão vasta quanto a nossa força ah, eu sou gaúcho é, bonito que ele fale isso nessa vastidão nessa amplidão porque o que é bonito é que cada vez mais com discussões como essas que a gente está levantando um pouco assim pelo menos esquematicamente aqui as pessoas estão recordando que é necessário abrigar todas as manifestações culturais artísticas identitárias aqui nós estamos celebrando uma que tem realmente um apego um apelo enorme tem muita gente que segue este exemplo de identidade rio-grandense mas todos os outros estiveram de alguma maneira representados ali com as etnias claro que não é a única e ela não é majoritária também e o próprio desfile lá no início o desfile temático mostrou a diversidade cultural do Rio Grande do Sul que a grande riqueza desse estado é a sua diversidade dos povos que constituíram esse estado do Rio Grande do Sul alemães, italianos negros, índios guaranis ou charruas enfim que construíram a riqueza cultural desse estado esse colorido étnico e racial acho que é bom se afirmar isso que essa é uma ideia mas não é a única e nem é a majoritária nós temos outras hoje a gente usa muito uma expressão sentir-se representado por algo isso me representa ou não me representa mesmo contemporaneamente sem apenas a ancestralidade que é tão importante contemporaneamente quanta gente não se sente representado por esses símbolos estão aí com seu amor pelo seu lugar pela sua história também com outro ponto de vista esse ponto de vista de inclusão está cada vez maior por sorte piquete João Vitorino passando no palanque oficial no desfile de 20 de setembro de Porto Alegre para o mundo piquete João Vitorino trazendo o homem a cavalo trazendo a alma e o orgulho de ser gaúcho e bater no peito e dizer eu sou do sul festejos farroupilhas 2014 eu sou do sul tem o patrocínio da máquinas Nikon os prazeres desta vida devem ser registrados com máquinas Nikon e isso elas são muito fáceis de apelhar da mais simples até a profissional são as máquinas Nikon e o sabor tu passa no estande da Kynor ali no acampamento farroupilha e tu vai degustar as sopinhas da Kynor e a tarde das 15 às 17 tu tem um curso de culinária e das 17 às 19 tu tem degustação de torradinha com Helmans essa é a Kynor que maravilha patrocinadora dos festejos farroupilha 2014 2014